Vou procurar, eu vou procurar, vou procurar, vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar. 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 Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar. Eu tô gripado, eu vou tomar o chá Eu tô gripado, eu vou tomar o chá Esse chá é bom, esse chá é bom Esse chá é bom A servícia é o outro sentimento Só, só, só com a pinca nela, só 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 um chá, eu tô gripado, eu vou tomar um chá, esse chá é bom, esse chá é bom, esse chá é bom, só, só, só com a picanela, 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 só com a Só, só, soca a picanela Ela vai lá em casa, sem minha permissão Abra a geladeira e come do meu feijão Depois quer ir embora na maior cara de pau Fica aí mulher, vai rolar um vaganal Veio porque quis, ninguém te obrigou Cale sua boca e deixe de seu caô E sem massagem quer dizer Sem massagem quer dizer Com o seu céu é sem massagem Com o meu tio é sem massagem Com o seu zum é sem massagem Com a missão é sem massagem Então é pau, água, três reais de moto a taco Seu Luiz é sem massagem Com o pit é sem massagem Com o corpo é sem massagem Com o seu zum é sem massagem Então é pau, água, três reais de moto a taco É pau, água, amora É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau Do meu feijão Depois quer ir embora Maior cara de pau Fica aí mulher, vai rolar um bacanau Vê o porquê quis Ninguém te obrigou Cale sua boca e deixe seu caô Sem massagem quer dizer sem piedade Sem massagem quer dizer sem piedade Com Jum Jum é sem massagem Com Jum é sem massagem Robinson é sem massagem É sem massagem então é pau Água dele reage o mototax Com seu céu é sem massagem Com o pouco é sem massagem Com o pit é sem massagem então é pau Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau É pau, 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 é 8, 5, 16, 7, 8, 8, 2 Olha só! Vai para frente, é peca do bem Bota a pepeca, 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 pepeca Bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão Vem comigo vem, 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 vem Vem, vem, vem Comego vem, mais, 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 mais Já, olha só Vem na peca do mal, faz pra frente A peca do bem Volta a peca do mal Vem na peca do mal, vai pra frente A peca do bem Volta na peca do mal Desceu meninas, meninas, meninas Volta a peca, pepeca, pepeca, pepeca Aqui e volta a peca do chão Volta a peca Bota a pepeca no chão Vem comigo vem Quando a gente fala a verdade pra mulher Ela nunca acredita É brincadeira? Hum, só vendo, hein? Macacos me mordam Isso é banhão do remissão Estava com minha amante dentro do motel Minha esposa me ligou e me perguntou Amor, onde é que cê tá? Eu tô metendo, metendo, metendo Estava com minha amante dentro do motel Minha esposa me ligou e me perguntou Amor, onde é que cê tá? Eu tô metendo, metendo, metendo Amor, deixa de brincadeira Fala a verdade Onde é que cê tá? Eu tô metendo, metendo, metendo E eu tô metendo, metendo Estava com minha amante dentro do motel Minha esposa me ligou e me perguntou Amor, onde é que cê tá? Eu tô metendo, metendo, metendo Joga pra cima Você vai lá no rolo e você vai na cabeça Eu tô com a raça Fala, onde é que cê tá? Eu disse chamo o pé de pano Chamo o pé de pano E chamo o pé de pano Chamo o pé de pano Galopo, 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 galopo E galopo, galopo, galopo Galopo, galopo, galopo E chamo o pé de pano Chamo o pé de pano Eu disse chamo o pé de pano E chamo o pé de pano Galopo, galopo, galopo Galopo, galopo, galopo Galopo, galopo, galopo Todo mundo, todo mundo, todo mundo E galopo, galopo, galopo Galopo, galopo, galopo Esta burra!